Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, gente. Vamos aqui mais uma vez, caminhando e conversando um pouquinho com vocês, falando sobre o nosso dia a dia, mostrando um pouquinho da cidade de Calgary, um bairro da periferia. Esse bairro é o último bairro, aliás, não é o último não, estou mentindo para vocês, tem um pouquinho mais na frente, mas é o segundo e último bairro da cidade, antes de chegarmos na próxima cidade, que chama-se Erdre. Então, é um bairro de periferia, sim. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho da nossa região aqui. Vocês lembram que no vídeo de segunda-feira eu mostrei essa área aqui que estava para fazer ainda cortar a grama? Já andaram cortando aqui, olha só. Não fizeram um trabalho muito bom não, porque ainda deixaram... Vamos, whisky, whisky, whisky. Ainda deixaram aqui umas plantinhas dandaleon, isso aqui é uma praga, rapaz. Tá vendo aqui esses esporões aqui, ó? Isso aqui o vento dá, leva, e aí de onde ele cai, se o gramado não estiver muito bem fechadinho, ele vai criar uma nova plantinha aí. Então fica essa coisa feia. Mas bom, já melhorou, né? Fizemos um trabalho meia boca aqui, ficou muito legal não. Tem que confessar isso aí, gente. Então, manhã de sol maravilhosa na cidade de Calgary, no Canadá. E a gente vai aqui conversando um pouquinho com vocês, respondendo perguntas, críticas, sugestão. Manda aí para a gente qualquer coisa que a gente possa comentar aqui. A gente está caminhando, tá? O objetivo dessas caminhadas, gente, é que eu, quem está chegando agora no canal, eu fui diagnosticado com colesterol alto. Estou também pré-diabético. Opa, estou ferrado, não? E aí o médico falou o seguinte, ó, você tem que mudar seus hábitos, você tem que começar a fazer caminhadas, começar a reduzir açúcar. Se bem que eu não sou muito fã de coisas com muito açúcar. A única coisa que eu gosto, mesmo que tenha açúcar, bastante, é o chocolate, né? Isso também eu já dei uma cortada. Mas eu estava tomando também refrigerante, tá, gente? Tem um supermercado aqui que a gente sempre faz compras lá, chama-se Costco. Eu gosto muito desse supermercado, porque a qualidade das coisas é muito boa. Eles têm um atendimento ao cliente também excelente, muito bom mesmo. E isso tudo a gente gosta, né? Cativa o cliente. Eles têm um atendimento realmente muito bom. Os produtos são muito bons, os preços também são muito bons. Então junta tudo, né? Atendimento, preço, produto. E aí já viu, a gente compra muito lá nessa loja. E lá eles têm uns pacotes de refrigerante, rapaz. São 32 latinhas de refrigerante por 10 dólares. O cara já pensou... 32 latinhas de 355 ml por 10 dólares. 10,69, vai. O rapaz quer fazer aqui alguma coisa, né? Vai fazer? Ah, rapaz, tu vai fazer logo agora. Não fez não? Não fez não, fez só. Não. Bom, quis fazer, mas não fez. Então, eu estava comprando essa caixa de refrigerantes. De 10 dólares tem Coca-Cola. É muita Coca-Cola. 32 latinhas de Coca-Cola, meu amigo. Então, eu estava realmente na hora do almoço. Comia com a Coca-Cola. E aquilo lá só tem açúcar, né rapaz? Vamos combinar. Açúcar pra caramba. Aí, o que é que eu fiz? Depois dessa chamada, nessa chamada na chincha que o meu médico proporcionou, eu parei de comprar esse refrigerante. Então, já não estou mais tomando refrigerante. Chocolate, estou reduzindo muito. Reduzi bastante o chocolate. E café com açúcar, essas coisas eu já não tomava mesmo. Eu gosto do café. Só o café mesmo, puro. Sem nada. Então, isso aí não é problema pra mim, tá? Mas outras coisas também tem açúcar, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui essa trilha. Mostra aqui um bairro que... Isso aqui era antes um campo de golfe. Onde tem esses prédios aí, ó. Eles pegaram o campo de golfe. Olha só, a condomínia... A condomínia é do bom, viu? Atende já. Então, esse condomínio aqui, gente, isso aqui é bem novinho. Eles... Na verdade, estão construindo algumas unidades. Eu vou mostrar até pra vocês aqui, porque eu estava conversando com o nosso amigo Day Tripper. Em São Paulo. Um abraço, Day Tripper! E ele não acreditou quando eu falei que essas casas, tudo isso aqui é tudo feito de madeira. Tudo madeira, gente. Eles fazem o frame primeiro, depois fazem as camadas, várias camadas. Enfim, né? Um negócio bem feito mesmo. Mas é tudo madeira, tá? Engraçado que eu mori no Paraná, em Londrina. Um abraço pro pessoal do Paraná. Durante quase quatro anos. E lá em Londrina, casa de madeira é sinônimo de gente de recursos financeiros muito baixos, né? A gente... Desculpa. Mas aqui não. Aqui as casas de madeira, elas são... Tem um acabamento impecável. Você olha assim, isso não diz que é casa de madeira. Algumas, o revestimento externo é de vinil. Eles botam placas de vinil. Outras são madeira por fora. Outras são... É... Eles botam um... Tipo um reboco. Como essa casa da esquina ali, ó. É um reboco. Mas essas aqui, elas tem umas placas... Nem de madeira. Não é um material sintético, tá gente? Que imita madeira, mas na verdade não é madeira. E é por fora essa... Essa... Esse acabamento por dentro é... Eles colocam placas de drywall. E aí fica tudo bem acabado. Fica muito bem feito. Não tem... Você não vê madeira, não vê nada. A casa por dentro é normal como uma casa qualquer. Olha só. Então isso aqui tudo era um campo de golfe, gente. E eles... Desmancharam esse campo de golfe. Acho que venderam, né? Para a construtora. E a construtora fez aí várias unidades desse prédio. Tem uma área que ainda está em construção. Vamos já chegar lá. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Para vocês verem como é que é a... Como é que eles fazem as casas aqui. Vamos entrar aqui, gente? Para a gente ver. Vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Isso aqui, ó. Esses... Botijões, vamos dizer assim que seja um botijão que está enfiado no chão aqui. Isso aqui é um depósito para colocar lixo. Tem um pessoal que mora aqui nesses prédios. Eles vêm aqui e colocam lixo nesses depósitos. Depois vem o caminhão e retira de dentro aqui uma sacola enorme que tem. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Está vendo aqui, ó? Eles puxam e levantam por essa argola aí e aí faz o recolhimento do lixo. Chama-se moloque, esse estilo de coletar o lixo aqui. Olha só. Tem o de papel reciclável. Aqui lá o lixo comum. Esse aqui é o lixo reciclável. O pessoal coloca papelão, caixa, essas coisas todas. E aqui é um lixo orgânico. É o caminhão vem e recolhe. Então, quem mora nesse prédio aqui, nesse condomínio aqui, um caminhão de lixo normal, ele não vem recolher de porta em porta como é na nossa casa. Então, as pessoas têm que caminhar até o moloque e aí deposita lá o seu lixo. E vem um caminhão aqui com uma frequência que eu não sei agora lhe dizer, mas enfim. O caminhão vem e recolhe. Pronto. Eu queria mostrar para vocês exatamente isso, gente. Aqui tem uma obra em andamento ainda. Eles estão construindo as últimas unidades desse condomíniozinho. Um condomínio bem legal, viu? Aqui, olha só, é o gás que alimenta os apartamentos. Então, nesse prédiozinho aqui tem quatro unidades, tem quatro apartamentos. O gás é tudo subterrâneo. Energia também é toda subterrânea. Água, tudo. Tudo é embutido debaixo do chão. Então, vamos lá. Olha só. Isso aqui está em construção. O que eles estão fazendo aqui são casas. Aqui já não é mais o condomínio, já é uma casa. E olha só como é que é. É tudo de madeira. A base da casa é de concreto. Eles fazem uma base de concreto e a madeira é parafusada em cima do concreto. E aí eles vão fazendo. Olha só, depois faz o acabamento. E fica igualzinho àquela casa ali que vocês estão vendo. Olha só. Toda na madeira. Então, eles têm equipes que vêm para fazer o trabalho. Tem uma equipe que vem e faz a fundação da casa, a parte de concreto. Aliás, antes tem uma que faz a escavação. E é interessante. Antes de fazerem as casas, eles fazem toda a parte de infraestrutura. Os acabamentos de asfalto, essa coisa toda é feita antes. E aí depois é que eles vêm e fazem a casa. Tem essas bandeirinhas aí, olha só. Para marcar no chão ali, está vendo o lugar onde vai ficar algumas coisas, onde tem tubulação, onde tem tudo. É tudo marcado para eles já saberem. Aqui com certeza vão fazer uma casa também. Entre essas duas. Mas olha só. Bem interessante. Eles vão construindo devagarzinho. Olha só. Essa aqui já está com as janelas, a porta. Aqui eles vão jogar a terra depois para chegar mais perto ali do comecinho da escada. Aqui é a garagem, olha só. Essa casa tem uma garagem para três carros. Muito boa a casa, viu? Deve ser caríssima, pelo tamanho dela. Garagem para três carros. Aqui também tem um espaço vazio que ainda vão construir. Então vai ficar tudo cheio de casas aqui, gente. Bem interessante. Do lado tem esses condomínios. E aqui desse lado de cá são as casas. As pessoas moram em um gramadozinho impecável nessa casinha aqui. Essas casas desse lado de cá, elas já não usam aquele lixeiro moloque. Está vendo? Já tem um cesto de lixo grande. Eles botam aqui no meio fio, em um dia da semana qualquer. E aqui, rapaz, eles vão ter que refazer esse negócio. Porque olha só. Tem uma distância enorme entre o meio fio e o asfalto aqui. Está vendo? Olha só. Então eles vão refazer esse asfalto aqui depois. Com certeza ainda vem. Porque fica rentezinho. Fica igualzinho. O asfalto ainda precisa ser feito aqui. Olha só. A tampa do bueiro ainda está um pouquinho mais alta. E eles vão depois consertar isso daqui. Eu digo isso porque a gente tem um amigo que é investidor e a gente construiu um prédio numa rua semelhante a essa, uma rua privada dessas. Depois eles vieram e ajeitaram. Consertaram o asfalto. Passa mais uma camada de asfalto aqui para igualar. Com certeza eles vão fazer. Olha só. Essa casa aqui ela vai ter um revestimento de tipo um reboco. Porque ela tem do lado aqui uma grade. Do lado, não sei se dá para vocês verem na parede. Isso aí depois eles vão colocar reboco. Não vai ser igual aquela lá que tem umas placas. De um material sintético aqui não. Aqui vai ser reboco. Isso aqui. Mais prédios ali. Cara, isso aqui tudo era um campo de golfe. As pessoas viram jogar golfe aqui. Um esporte bem chique, né? Então eles pegaram o campo de golfe, desmancharam e fizeram o conjunto de vários apartamentos. Aqui, olha só. Esses apartamentos aqui começavam a 170 mil. Mas eu acho que já acabou. Porque não tem mais apartamento disponível para venda. Ei, ei, ei. Veito. Treinando aqui esse rapaz que ele viu um cachorro ali e começou a se animar para querer correr. Olha isso, gente. Vai mostrando aí a sua curiosidade. Vai mandando mensagem. Vai mandando perguntas. Vai mandando críticas. Vai mandando material para a gente comentar. Vídeo. Manda vídeo. Manda áudio. Porque estamos aqui querendo mudar um pouquinho o perfil desse canal, tá, gente? A gente política está enchendo o saco. Nunca vamos ver um Brasil melhorado, não, rapaz. Eu vou te contar, eu perdi esperanças. Porque esse caso aqui também tem garagem para três carros. A gente não vê a vida do brasileiro melhorando de verdade, né? Todo mundo no sufoco, todo mundo na luta. Olha só. Ali são vários apartamentinhos que estão fazendo. Essas áreas são várias construtoras, na verdade, tá, gente? Não é só uma, não. Várias construtoras que se juntam. Constroem uma parte, a outra constroem outra, entendeu? Então, é assim que funciona. Pronto. Aqui, olha só. Esses prédios aqui estão em construção. O pessoal está chegando aí para fazer a obra, para trabalhar. E essa área de construção, o pessoal ganha bem, viu? Paga bem. É um trabalho puxado, um trabalho pesado. Mas paga direitinho, paga bem legal. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui nesse programa de hoje. Vocês vão assistir esse vídeo. Bom dia, no feriado do Canadá. Primeiro de julho. É o Canadá Day. É um grande evento na cidade. Tem queima de fogos e artifício. É muito legal. Vou ver se eu faço um vídeo da queima de fogos para vocês no dia 1º de julho, para ir ao ar. Na segunda-feira, dia 4 de julho, portanto. Vamos lá. Isso aqui, olha só. Essa casa ainda não foi feita a parte de paisagismo. Ainda está tudo na rua. Eles vão colocar aqui um piso. Aqui também a garagem ainda não foi feita a entrada. Olha só. Chama-se drive-way. Drive-way é essa entrada de carro aqui na garagem. A gente está... O concreto ainda já... Com a armação de ferro para fazer. Para botar o concreto, né? Pronto. Olha aqui a diferença. Essa aqui, olha. Ainda vamos fazer. Botar terra, botar gramado, botar tudo para ficar igual. Essa daqui, olha. Aí os gramados vão juntar todos e vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Então é isso, gente. Você estará assistindo esse vídeo no dia do Canadá, que é 1º de julho. Mas é gravado, lógico, acontece a desse. E a gente vai publicar esse vídeo no dia do Canadá Day. E... Canadá Day já é o dia do Canadá, né? E a noite eu vou fazer a filmagem dos fogos de artifício para mostrar para vocês na segunda-feira, dia 4. Tá bom, gente? Grande abraço. Beijo, cheiro e queijo.